Talvez a mais interessante de todas as regras da coquetelaria é a regra de que não há regras. É essa liberdade toda que a gente tem para poder reproduzir aquela mesma bebida, aquela mesma combinação de sabores de um milhão de outras formas diferentes. E às vezes combinando outros sabores e trazendo outras camadas de percepção ali para aquele coquetel. Isso é uma das coisas mais incríveis que a coquetelaria tem para nos oferecer. E é por isso que hoje eu estou trazendo aqui uma variação do nosso grandissíssimo e amado clássico, a caipirinha. É uma variação que você vai fazer com essa bebidinha aqui destilada de zimbro, a steinhegger. Eu vejo você depois da vinheta. Vamos embora! Oi, eu sou o Tato. Seja muito bem-vindo de volta. Aqui é o Balcão do Red Show Pub, onde a gente vai fazer uma caipirinha hoje diferenciada. Não utilizaremos nossa amada cachaça. Vamos utilizar hoje o steinhegger. Você conhece isso aqui? É um destilado à base de zimbro. E caso você conheça um pouquinho de gin, você sabe que o gin é um álcool neutro, certo? Um álcool destilado à base de cereais, batata ou o que for. Se torna um álcool neutro e depois recebe uma infusão de zimbro. Ele recebe um enriquecimento com o zimbro. Já o steinhegger, não. O steinhegger é feito à base da própria destilação do zimbro. O zimbro que é fermentado, depois destilado e se transforma em steinhegger. Esse destiladinho aqui, que foi criado mais ou menos ali no século XV, numa região que hoje é da Alemanha. E hoje ele está aqui, no Balcão do Red, para a gente fazer caipirinha, hein? Vambora? Vambora! Bom, como eu estou ligado que muitos de vocês já gostam do steinhegger nas caipirinhas, e eu também estou ligado que muitos de vocês mal conhecem essa maravilha aqui, eu resolvi trazer essa caipirinha para o canal e juntar o melhor dos dois mundos. Agradar a galera que já gosta e ainda trazer uma nova experiência para quem não conhece. Então, vambora! Vamos preparar essa caipirinha com o steinhegger aqui? A gente vai começar pegando um limão tai chi. Eu vou fazer aquele corte que eu já ensinei aqui no canal para vocês. Eu corto as duas pontas, deixo de pé, corto aqui no meio. Essa pontinha aqui, essa metade, eu coloco a faca, inclino para o lado, corto de novo e corto aqui. Beleza? Temos três pedaços de um limão tai chi, metade de um limão tai chi. Agora eu vou pegar um limão siciliano e vou fazer a mesma coisa. Vou cortar uma pontinha, vou cortar outra pontinha, deixar de pé, cortar no meio. E essa metade aqui, eu inclino aqui para o lado, faço um corte e corto de novo. Como o limão siciliano, ele é grande, ele tem pedaços grandes, eu vou fazer melhor. Primeira coisa, eu vou tirar esses carocinhos do siciliano. O tai chi, ele não tem esse monte de carocinho que fica caindo para dentro da caipirinha. Caso você não veja problema nisso, não precisa tirar. Eu gosto de tirar porque eu detesto pedaços de coisa na minha bebida. Então, estou tirando aqui. Beleza, tirei pelo menos a maioria. E com esses pedaços que são meio grandes, a gente vai fazer um corte no meio deles. E vai dividi-los. No caso, se tornarão seis pedaços. Show de bola. Vejam aqui, temos aqui, já revelou mais caroços aqui do irmão siciliano. Vou tirar. Temos aqui, limão tai chi e limão siciliano. Faremos aqui uma caipirinha de dois limões, caso você nunca tenha visto isso antes na sua vida. O negócio é que o limão tai chi, ele se combina muito bem com o limão siciliano. Porque o limão tai chi, ele tem um cítrico mais explosivo, mais intenso. Enquanto o limão siciliano, ele é mais aromático, um pouco mais saboroso. Então, eu vou colocar aqui todos esses pedaços de limão para dentro. Beleza. Tudo aqui. E agora, a gente vai para o açúcar. Vamos utilizar aqui a receita de sempre. Duas colheres de açúcar. Duas colheres de bar. Eu gosto de utilizar minhas colheres bem cheias aqui para caipirinha. Beleza. E podemos, então, começar a maceração dessa bebida aqui, dessa caipirinha. Se eu só limpar esse açúcar. E vamos lá. Vou tentar macerar aqui na frente do balcão, aqui, para vocês conseguirem ver. Lembra que o segredo de macerar qualquer caipirinha é você não exagerar na maceração, certo? A gente macera até enquanto a gente está sentindo esses gominhos explodindo. Enquanto depois, depois que você apertou aqui e sentiu que parou de estourar esses gominhos, você para de fazer força, encontra um novo lugar e aperta em outro lugar. Só enquanto você sente os gominhos explodindo lá dentro. Fechou. Agora que a nossa caipirinha já está macerada, vamos adicionar a bebida base dela. Primeiro o gelo, obviamente. Vou colocar aqui muito gelo. A caipirinha, ela é um drink tropical. Então, ela demanda bastante gelo na produção. E agora, o Steinegger. Vamos lá. O Steinegger, que ele é um destilado de... Vou deixar vocês lembrarem aí do que eu falei ou voltar ao vídeo. Mentira, eu não vou ser tão chatos com vocês, não. É um destilado de zimbro. Então, já fica o toque aí para vocês estudarem. E temos aqui a nossa caipirinha praticamente pronta. Eu vou pegar uma colher bailarina. A colher vai até o fundo do copo, onde está concentrado os pedaços de fruta, o açúcar que está concentrando ali no fundo. Vamos lá no fundão e começar a fazer esse movimento com a colher. Ela só vai fazer esse movimento e a gente gira o copo. E vai assentando esses pedaços de fruta, o gelo. Olha que maravilha. Sempre jogando bem para cima. Não tenha dó de separar esses pedaços, esse gelo. Legal. Praticamente pronto. Agora eu vou colocar gelo em pedaços menores aqui para completar o nível do copo. Biscando aqui. Mais um pouquinho. Show de bola. Damos mais aquela assentadinha. Caipirinha não necessariamente demanda guarnição, decoração. Mas eu gosto de fazer o seguinte. Espera aí. Aqui. Eu tenho um limão tai chi. Que eu gosto de cortar ele em três rodelas. Duas também vai funcionar bem. Vamos fazer com duas para a gente desperdiçar menos fruta. E a gente coloca essas rodelas bem fininhas aqui no cantinho. Dessa forma aqui. E é assim que eu preparo a minha caipirinha de Stenheger. Ela está prontíssima. Perfeita para ser consumida já. Vamos provar? Ver se ela está boa. O aroma do limão é sempre muito bom. Eu sempre acho muito interessante como o Stenheger, ele se sobressaia em sabores adocicados. Ele faz o sabor do açúcar trazer mais aqui para o paladar e mais para a superfície do drink. Muito bom. Muito gostoso. Espero que você tenha a oportunidade de fazer na sua casa e provar essa caipirinha de Stenheger, que é maravilhosa. E faça com dois limões, você vai sentir que o cítrico da sua caipirinha vai ficar mais equilibrado. Vai ficar como se o gosto forte do limão ficasse menos agressivo para o seu paladar. Ah, e se você gostou desse drink, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui na tela neste momento. Vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou. Bora. Tchau, tchau.